Boi, 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 boi Na hora do outro pulo, eu te arrependo Sou pentada, sou pentada, sou pentada Sou pentada, sou pentada Sou pentada, sou pentada Ficou a mensagem, defeia fidelidade Arruma outra do que é romance conminível sofort a morar com seus palmas, moleque É só, 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 é só pentada violenta Pensada violenta, pensada violenta Não sabe só不會 que a pressão É só redemption porque a bordo etnia É só pentada violenta, pensada violenta Pensada violenta Na hora do anoro, o ví Deus te arrepenta Isso é tão lindo. Obrigado.